Olha aqui, que bonitinho, ó. Mais um pouquinho do sítio. Que graça, olha. Olha isso. Nossa, o que a gente ama, viu? A natureza. Muito lindo, ó. Agora o barulhinho. Agora vamos pra lá. Pois é. Vamos lá ver o museu. Alguém exílio. Vamos lá ver o museu. É, ah, é aqui, ó, o museu. Vamos indo lá. Olha aqui, lindo. Aqui as galinhas estão cacarejando, devem estar botando ovos. Tem um, tem, ah, olha lá o peru ali, tem um peru. E tem angolinha, galinha angola, lindas. Muito lindinhas, todas de bolinhas. E aí, olha. Olha elas ali, será que vai dar pra ver? Olha lá. Muito gostoso. E aqui é o... Ali é o museu, olha lá. Tô dando muito depressa, não dá. Vou fazer o que eu ia fazer. Gente, que delícia, olha. Muito bom. Olha, esse vídeo vale a pena fazer bem grande. Ó. Muito lindo, né? Eu, com o Vendírio e a Tânia, nós nos embrenhamos por ali e fomos lá, tem um centro assim, fazer oração. É tão bom. Olha, que lindo esses pinheiros que eu... Nossa, eu sou parada. Olha. Muito lindo, né? Muito bonito, eu acho que isso prolonga a vida, você cuidar e ver, né, florescer aquilo que você cuidou. É verdade. Tá muito lindo aqui, parabéns pra Tânia, muito lindo. Aqui é o museu, olha. Nós vamos entrar aqui agora. Olha.